A Brascom é contra ou a favor da regulamentação da profissão de TI? A Brascom entende que a regulamentação de TI não resolve problema nenhum, porque não há de fato um problema que seja tratado eficientemente por uma regulação da profissão, uma regulamentação da profissão. Para que uma profissão mereça ser regulamentada, a gente entende que algumas características essenciais precisam ser observadas. O primeiro, e isso é histórico, seria o exercício profissionalíssimo da profissão, que é típico, por exemplo, de advogados, de médicos, de psicólogos. Nesse caso, a profissão é exercida em caráter muito pessoal. Segundo, que o exercício da profissão implique em algum nível de risco razoavelmente alto, seja para o cidadão, seja para a sociedade. Aí a gente vê um outro enquadramento, arquitetos, engenheiros civis e mesmo a medicina. O terceiro aspecto é quando a profissão tem um munos público, ou seja, que aquele que abraça essa profissão, ele tem deveres que extrapolam o exercício, digamos assim, comercial da profissão, o exercício remunerado. É o caso de advogados. O advogado é parte essencial para o estabelecimento da justiça, isso está dentro da Constituição. E ele tem que exercer a advogacia, de certa forma, até, em certa circunstância, pro bono, gratuitamente. Porque sem um advogado você não faz justiça. O mesmo se dá com o médico. O médico não pode denegar socorro. Não importa se ele está ali, se ele vai ser remunerado ou não. Se há um problema médico, o médico tem a obrigação do dever de socorro, que é íncito do aspecto público do exercício da medicina. E o terceiro aspecto é que a regulamentação, ela é importante quando a responsabilização civil pelo exercício da profissão se dá sobre o indivíduo. E isso não exclui a responsabilização empresarial, mas quando a profissão tem esse nível de risco, que o indivíduo deva ser responsabilizado. Não sendo verificadas essas condições, não há necessidade da regulamentação. E não é sem razão que apenas 2,8% das 2.400 ocupações cadastradas no Brasil são regulamentadas. Porque a regulamentação é uma medida, ou digamos assim, um remédio de natureza jurídica, de natureza legal, para resolver determinados problemas, que são esses que eu acabei de falar. Não se verifica esses condicionantes nas profissões de tecnologia da informação e comunicação. Hoje, o exercício dessa profissão é eminentemente e preponderadamente coletivo. A construção do exercício profissional se dá através de grandes sistemas de software, de hardware, muito maiores do que um ou outro profissional tenha sequer o conhecimento geral de tudo. Os acordos coletivos de trabalho são o caminho para que profissionais e patrões se entendam melhor? Eles já são um caminho previsto em lei e eles precisam ser valorizados e trabalhados num nível ainda maior. A discussão que tem hoje no Congresso Nacional chamada de legislado versus acordado fala justamente disso. Há que se privilegiar, sim, esses acordos como sendo um instrumento legítimo, porque produzidos dentro de um ambiente de negociação coletiva, para resolver e avançar a qualidade do trabalho, porque ninguém está aqui defendendo precarização do trabalho. A Brascom tem uma posição muito pública e bastante estrita, contrária à precarização do trabalho. E a gente entende o seguinte, se você for pensar no termo regulamentação no lato senso, no senso mais abrangente, ela pode significar regulamentação a partir de leis ou portarias, decretos, não importa, mas também por via de contratos. Os acordos coletivos, as convenções coletivas são contratos, contratos coletivos entre partes. Então, os instrumentos de regulamentar aquilo que precisa ser regulamentado já existem. E como esses acordos e as convenções são feitas anualmente ou bianualmente, elas são ágeis por natureza. Então, sim, a gente defende que esse é um instrumento já existente que deve ser melhor explorado e, principalmente, mais valorizado dentro do ambiente jurídico brasileiro. A autorregulamentação também é vista como uma solução? Olha, em relações laborais, não tem falta de regulamentação. Se tem alguma coisa, é excesso. A gente já tem muita regulamentação. Então, o que a Brascom defende não é a autorregulamentação, mas a autorregulação. Ou, melhor dizendo, a autoconformidade. Quer dizer, é o esforço dos agentes econômicos de aderir ao que já está posto, de tornar efetiva a boa prática naquilo que diz respeito às relações laborais. Os americanos chamam de compliance, a gente chama de autoconformidade. É o setor, com seus diversos atores, empresas e trabalhadores, assumindo um compromisso de cumprir aquilo que já existe. Isso por um lado. Por outro lado, há que se reconhecer a necessidade do aperfeiçoamento do arcabouço legal. Porque esse arcabouço legal trabalhista nosso, ele é da década de 30, é da década da nossa revolução industrial. E hoje a gente vive a era do conhecimento. E hoje a gente vive uma geração de jovens que tem uma outra perspectiva em relação ao trabalho. Você vê hoje um surto de interesse em empreendedorismo. Mas mesmo aqueles que não têm talentos ou competências para serem empreendedores, esperam no ambiente de trabalho um maior grau de flexibilidade, um maior grau de desenvolvimento, um maior grau de liberdade até em termos dos seus horários, etc. Mas também um maior grau de compensação, de meritocracia, de ter o retorno daquilo que faz. E isso é uma característica muito distinta daquele trabalhador da revolução industrial. Então a gente precisa, não precisa mudar, não é uma mudança radical. A gente precisa aperfeiçoar os marcos legais para que haja mais segurança jurídica em novas práticas. Teletrabalho ou home office, como a gente chama, ponto por exceção, flexibilização no gozo de férias, flexibilização em horas extras respeitadas a determinados limites, sem abrir mão, sem abridicar da saúde física e psíquica do trabalhador. Isso é um trabalho a ser feito e é um trabalho importante a ser feito. No nosso entender, isso não é regulamentação de profissão. Quando você fala, o fato de patrões e empregados estarem discutindo hoje a regulamentação da profissão de TI, isso é um avanço do setor de TIC no Brasil? Veja, eu acho que o que foi feito aqui hoje é uma demonstração de amadurecimento do setor. O simples fato de você ter um debate aberto, transparente, qualificado e respeitoso, na verdade, não deveria nem ser um avanço, porque isso deveria ser o esperado de toda a sociedade. Mas o fato é que isso é muito importante e a gente acredita que essa experiência do setor de TIC é para ser valorizada. Num debate, normalmente eu costumo dizer que a gente deve objetivar concordar no que concorda e concordar no que discorda, ou seja, a discordância tem que ser com consequência, lastreada e com urbanidade. E eu vi isso feito hoje aqui. Eu acho que o ambiente foi propício, acho que há espaço para a gente amadurecer o tema e é por isso que eu digo que, do ponto de vista da Brascom, a gente não vê algo que a regulamentação da profissão venha a resolver e avançar. Pelo contrário, nós entendemos que a profissão de TI vai ser valorada com base em dois aspectos essenciais. O primeiro, da especialização. Nós somos o setor da superespecialização. E isso é uma faina, é uma luta contínua, porque a nossa lida diária é com a inovação, é com a destruição criativa, é destruir o digitador para colocar a digitalização automática, é automatizar o processo para transformá-lo amanhã ou depois numa cognição, numa inteligência artificial. Essa é a faina. E isso só se faz superando o estágio anterior e se especializando para o futuro. E ao fazer isso, massificar a tecnologia para toda a sociedade, para todos os agentes econômicos e sociais, para o Estado, de modo a que a demanda pelo trabalhador aumente. E a demanda aumentando, aumenta a valoração do trabalhador. Sobre remuneração, sobre benefícios, sobre qualquer outro aspecto. Então, a dinâmica do nosso mercado, que é o mercado da inovação, é o mercado ágil, é o mercado inquieto, é o mercado inconformado com o passado, que está olhando sempre para o que vem adiante. É isso que precisa ser preservado, mas mais do que preservado, incentivado. E a gente não vê regulamentação como solução para nada disso.